Isso não é uma coisa de, ai, que mundo lindo. Não, o mundo é horrível, amores, a gente tem que se ajudar e não pode se atrapalhar. Se a gente dançar, a gente vai morrer. Ela é cantora, instrumentista, compositora e designer. Começou a cantar na churrascaria da mãe. A sede por cultura e por descobertas a fez vasculhar Porto Alegre até chegar ao palco do Ocidente. Foi pra Nova Iorque, onde começou a formatar o primeiro álbum e na volta partiu pra São Paulo. Chegou lá com 500 reais no bolso e nunca mais saiu. Mas deixa que ela conta tudo isso. Com vocês, Felipe Cato. Felipe Cato, que prazer falar contigo, coisa boa. Obrigada por aceitar o meu convite de participar aqui do meu canal. Obrigadão. Imagina, amor. Tô tudo certo, adorei. Obrigado, obrigado. Se tu soubesse que amor é coisa aguda, que tão brutal percorre início, meio e fim, o que te teria feito diferente? Terapia. Eu queria ter feito terapia mais cedo. Eu acho que, assim como muitas coisas na minha vida, eu só tive a oportunidade mesmo de poder cuidar de mim com o devido valor depois de muito processo de autodescoberta. Então, assim, é claro que eu tenho o maior orgulho da minha trajetória. Faria tudo de novo, faria. Mas eu valorizo muito esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa autoestima, esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, especialmente nesses tempos, especialmente sendo uma pessoa trans. Até eu entender isso, eu sinto que a arte foi um processo que me fez revelar a minha verdadeira natureza através dela. Então, ela foi o veículo por onde eu andei, assim, pra poder me descobrir. Com muita porrada mesmo da vida, assim. E claro que era pra ter sido assim, não daria pra ter sido diferente, senão eu não seria quem eu sou. Porém, adoraria ter tido uma infância com mais amparo psicológico. Adoraria ter tido outros conceitos sobre amor mais cedo. E hoje eu acho que eu estou muito mais feliz e madura por causa desses aprendizados. Nessa onda de letra de música, de nome de música, eu gosto muito de Eu Não Quero Mais. Eu acho que é uma música muito forte e que conversa comigo de uma maneira muito específica. E eu gostaria de saber de ti, Felipe Cato. O que tu não quer mais? Eu não quero mais que a gente obedeça a coisas que não são internamente nossas, sabe? Eu acho que a gente passa muito tempo na vida obedecendo a coisas que a gente não questiona. E não se dando a oportunidade de ser feliz como a gente é de verdade. A gente está num momento de uma convulsão política que não é só política, ela é resultado de uma ideia de sociedade, uma ideia de ser humano, uma ideia de alegria, uma ideia de sucesso, uma ideia de pertencimento que é muito primitiva e que está velho. Então, eu acho que essa música, quando eu gravei, essa música é do Juliano Holanda e do Igor de Carvalho. Ela tem essa camada de ser uma música sobre um amor, mas ela não é sobre isso. Eu acho que ela é sobre esse saco cheio que a gente está vivendo, de ter que estar o tempo todo se justificando por ser quem a gente é. E eu acho que é isso que eu não aguento mais, ter que ficar me justificando sobre ser quem eu sou e ficar tendo que me explicar para a gente que nunca vai entender o que eu sou e o que eu deixo de ser. E também caguei, solenemente, para isso. E falando sobre o que tu é e o que tu não é, eu quero falar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre o teu começo na música. Acho que é legal a gente falar disso, até porque tu é daqui do sul, né? Eu sei que tu nasceu em Lajeado, uma cidade muito próxima da minha, cidade de onde eu sou. Tu é daqui de Porto Alegre, e tu começou nesse mundo aqui e meio que no meio do rock gaúcho. E é muito legal, eu quero te ouvir, quero te ouvir falar sobre esse começo na música. Ah, eu amava. Eu acho que eu tenho minhas lembranças de vida que passam por esse lugar, são tão maravilhosas. Eu tenho uma gratidão imensa pela rua, sabe? Eu aprendi muito o que eu vivi na vida, eu vivi na rua, eu vivi na Osvaldo, eu vivi no Bonfim, eu vivi no centro de São Paulo, Luca, no centro de Porto Alegre, que eu moro no centro de São Paulo, então eu tenho essa paixão também pela... Eu sou muito da cidade que eu vivo, assim, eu amo. E Porto Alegre me ensinou muito, porque era uma época muito boa de se viver aí. Era uma época que tinha muita banda, era uma época que o rock era muito latente, a gente tinha rádios que tocavam música autoral nova, então a gente tinha uma profusão cultural que hoje eu vejo como ela era positiva naquela época, uma vontade das pessoas de tocar, que hoje também tem, eu acho que a gente está voltando a esse tempo de produção cultural muito efervescente já há um tempo. Mas era muito bonito, era uma época de baladas maravilhosas, de bandas incríveis, de amigos incríveis, de um romantismo, uma porra louquice, uma drogadição, uma putaria, tudo junto, assim, sabe? Era muito bom. E adorava, 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 ficar em Porto Alegre, eu gostava de andar de madrugada na cidade, eu sempre me sentia muito protegida, claro que eu era doida, então, óbvio que eu era completamente doida. Mas eu tenho uma relação muito forte, muito positiva com os meus amigos de Porto Alegre, e essa cidade, assim, ela é... Eu amo, não tenho que falar. Porto Alegre é aquela coisa, é difícil morar aí, mas eu acho que é difícil, eu gosto de trabalhar com arte, eu acho que em Porto Alegre é difícil de trabalhar com arte, talvez por isso eu não vivo aí. Não sei se eu viveria em Porto Alegre, não tem muito essa vibe, assim, mas eu amo a cidade, tipo, eu amo. E eu vi numa entrevista, não sei se eu vi ou se eu li, que a tua primeira vez no palco foi no Ocidente, e tem a ver com o Frank Jorge? Tem alguma coisa a ver com isso? Como assim? Explica pra gente. Eu cantava com o meu pai na churrascaria da minha mãe desde criança, assim, eu comecei nesse lugar, então eu já tocava antes fazendo noite, tocando em baile, cantando em bar, bem sapatãozinha, tocava no litoral, ia pra Tramandaí, tocava em bar em Tramandaí, tocava na Zona Norte, né, que eu sou da Zona Norte, Porto Alegre do Sarandí. E aí, quando eu comecei a querer conhecer a cena cultural, porque o lugar de onde eu vim era assim, imagina, meus parentes, todos gringos do interior, assim, tipo, bolsonaristas, e eu lá, né? E Felipe Cato, saindo, não tem a gente pra me ajudar nada. E eu lá no meio disso, então, assim, eu tinha uma sede de conhecimento, uma sede de cultura que a minha realidade não era essa. Então, eu também me sentia muito só, assim, de procurar gente pra tocar, de querer conhecer música. Eu comecei a sair um pouco mais, assim, da casca e descobrir mais o meu espaço quando eu saí da minha escola, que eu estudei a vida inteira, e fui pra uma escola que era São Judas, na época, que eu conheci gente que era muito mais com a minha cabeça, assim. E aí a minha vida começou mesmo a partir disso. E aí, enfim, aí eu tava nessas descobertas, gravei umas coisas na escola, comecei a frequentar o Ocidente pra ir no Sarau Elétrico terça-feira, eu tava no segundo grau, então, assim, eu andava a noite de ônibus, fazia os meus rolês, gostava de ver o Sarau Elétrico, ver a Katia Suma falar, os poemas, a literatura, me seduzia muito esse universo. E o meu sonho era dar a canja no final do Sarau Elétrico. E foi ali que eu comecei mesmo. Apesar de ter, tipo, experiência na noite, eu nunca tinha apresentado as minhas músicas e nem era ninguém, era só uma pirralha de 15, 16 anos no Ocidente. Tá, corta, para. Eu estava no bar lá de cima do Ocidente e tinha uma pessoa atrás do bar. Eu falei assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui, eu queria deixar o meu CD, não sei o quê, tipo, bem assim. Oi, gente, tudo bem? Eu queria deixar o meu CD, podia estar matando, podia estar roubando, mas não. Eu falei, não, vou pegar o seu CD. Quando eu olhei, era o Frank George que estava atrás do bar. Eu achei que era alguém do bar, assim. Ele estava lá, fazendo, sei lá o quê, tomando uma coca, alguma cerveja de x. Tudo muito de casa. E aí, ele realmente pegou o meu CD e ele apresentou para a Kátia e aí a Kátia curtiu, ele curtiu, me chamou, tipo, vamos dar uma chance para essa criatura aqui. Cheguei lá e marquei o meu primeiro show lá no Ocidente, foi tão legal, todos os meus amigos foram e foi uma oportunidade maravilhosa, porque a partir dali eu comecei a desenhar o meu trabalho autoral, também com o apoio, com as dicas, com o aconselhamento, com o aprendizado de pessoas como a Kátia, como o Frank, como a Cicuta que trabalhava no Ocidente, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira. E o Ocidente foi a minha primeira casa. A partir dali eu comecei a tocar sempre, eu tocava a cada três meses no Ocidente, comecei a fazer os meus projetos ter uma abertura com a casa que, para mim, é uma honra e um orgulho fazer parte dessa história. E aí, estando no palco do Ocidente, como foi que começou a se formatar a tua carreira para, daqui a pouco, chegar a São Paulo? Na época que eu comecei a tocar no Ocidente, eu estava gravando o meu primeiro EP. E aí, na verdade, eu fui morar em Nova York e voltei para Porto Alegre e comecei a... Lá em Nova York, comecei a compor as músicas do outro saga. E aí, cheguei e comecei a querer fazer algo que fosse menos voltado para o rock, porque eu tinha já uma trajetória no rock. Eu tinha minhas bandas, eu era uma figura do rock. E quando eu voltei para o Brasil... O que é o tipo de rock que era? Desculpa te interromper. Eu era da cena tipo do eletro-rock, tipo guitarra, beat. Eu tinha um power trio com os meus amigos, com as minhas amigas. A gente ia mudando o nome da banda e era sempre a mesma formação. Até que os meninos foram morar fora também, estão morando até hoje fora, e eu fiquei sem ninguém, peguei meu violão e comecei a tocar as minhas músicas. E aí que nasceu toda essa questão de ir me aprofundando. Foi um processo aí, eu tocava uma música minha, tocava uma música cover e misturava e tal. Sempre experimentando linguagens, também trabalhei com o teatro e ficava nessa função do teatro, de me envolver com a cena do teatro. Fiz a trilha do Andy Iris, aquela peça maravilhosa que teve na Companhia Espaço em Branco, do João de Ricardo. Eu era uma bichinha fervida, assim, tipo, eu era muito curiosa e sempre tive muita cara de pau. Então foi assim que começou. E aí na história do... Quando eu gravei o Saga, a minha viagem é que a internet estava começando e eu já era, tipo, uma rata de internet, eu já tinha muitos amigos online. Eu tinha feito uma par de demos já que circulava entre os meus amigos e umas turmas underground dos guetos, do ICQs e MSNs, entre bichas extremamente antenadas e sapatões glamourosas do Brasil, que hoje são maravilhosas até hoje. Mas eu já tinha um grupinho de pessoas pequeno que gostava do meu trabalho, assim, meio off the record, que eu não tinha show, eu não tinha disco, desculpa, mas tinha uma coisa, uma história acontecendo. E aí quando eu gravei o Saga, eu coloquei o Saga para download gratuito na internet, porque eu pensei, se eu... Na época ninguém fazia isso. Mas eu pensei, eu não vou cobrar um disco, vou fazer o meu disco ser de graça na internet para que isso seja divulgado. É cursora de todo o rolê. É, porque eu pensei, eu estou investindo no disco, estou botando ele de graça, mas o que eu for receber vai ser em marketing, em promoção, então valeu muito a pena, porque o que aconteceu foi que aí sim, quando eu pus o Saga de graça para download, o meu público ultrapassou Porto Alegre. Ali eu comecei a ter muita gente de São Paulo, muita, muita, muita gente de São Paulo conhecendo o meu trabalho, um boca a boca entre as pessoas do Saga. Aí chegou na imprensa nacional, chegou no Globo, eu fiz uma... Desculpa, eu fiz uma matéria para o Jornal do Brasil, foi a primeira matéria que eu fiz, depois para a Folha de São Paulo, aí teve umas coisas assim que enquanto isso estava acontecendo, o Brasil estava começando uma nova cena de artistas independentes que era nova. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava nessa função toda, era uma época de otimismo econômico, era Lula, aquela todo mundo faceiro com dinheiro, o Brasil funcionando, uma outra perspectiva de se estar nesse espaço. E aí, tipo, tinha uma tensão para os novos artistas como pouco... Eu vi, assim, era uma oportunidade, as curadorias das instituições culturais, o público estava afim de ouvir coisas novas e não só coisas novas, mas coisas com linguagem nova e também que trouxesse a música brasileira de volta, porque a música brasileira quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, era uma coisa muito cafona, que não ouvia a música brasileira. Então, também, a nossa geração começou nesse processo lá por 2009, 2010, a retomar a música brasileira como algo jovem. Então, era eu, o Thiago Petit, a Tulipa Ruiz, a Thie, era uma turminha e estava acontecendo aqui em São Paulo uma nova coisa interessante, a CEL, né, que vinha com uma outra cara. E aí, eu vim para São Paulo porque era uma cidade que eu me sentia muito bem, sempre me sentia muito bem em São Paulo e vim com 500 reais no bolso e nunca voltei, foi literalmente isso, assim. Eu vim para fazer um show no Sesc Pompeia e nunca mais voltei. Mas era algo que você tinha como certo, você não ia ficar em Porto Alegre. Não, eu nunca, eu não tinha, desde que eu tenho 5 anos eu sabia que eu não podia viver em Porto Alegre porque eu sabia que eu não ia ter liberdade. Infelizmente, Porto Alegre é uma cidade que o Rio Grande do Sul tem uma cultura que é uma cultura enraizada, assim, que não me comporta. Foi lá pelo simples fato de ser misógena. E eu sou a ante isso. Então, eu sinceramente, sempre, as pessoas sempre duvidaram muito de mim. E eu sempre tive que mostrar que eu era capaz de fazer as coisas desde que eu sou criança. então, assim, Porto Alegre é sempre aquela coisa que você vai lá, vai lá ver como é que é São Paulo. Eu fui, amor, e não voltei, entendeu? E, tipo, não é um orgulho porque eu acho que não é sobre sair da sua cidade. É que eu acho que tem uma coisa do Rio Grande do Sul muito tóxica com o artista. Existe uma coisa tóxica com o artista e tem uma coisa muito tóxica com essa coisa desse bairrismo que não leva a lugar nenhum. Eu acho que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre especificamente mudaram, mudou muito para melhor nos últimos anos. Em uma década, Porto Alegre mudou muito porque Porto Alegre começou a receber gente de fora do Brasil, começou a ter gente de outros estados, de outras ideias, fazendo parte da discussão cultural, quando, na verdade, a gente sempre foi em um estado extremamente racista e homofóbico na sua raiz. Então, não tem muito como debater num lugar assim. Eu sou marinheiro na verbo pra rua Meu mar é a rua Amar só você Felipe Cato, quero saber também sobre essa chegada em São Paulo, esse começo, então, com uns 500 reais no bolso e que fez com que tu te tornasse essa grande artista que tu é hoje e que acho que tu sempre foi, né? E, assim, é muita... Eu vejo assim que a imprensa, eu sou da imprensa, mas eu vejo que existe muito uma necessidade de colocar em casa, né? Às vezes até pra explicar que tipo de som que é, as pessoas fazem referências, falavam em caixas e eu, na minha impressão, isso atrapalha um pouco, né? A comparação com o Némato Grosso, por exemplo, era algo que surgiu nesse início em São Paulo ou como que foi isso, assim, que tu percebeu, nossa, não param de falar sobre isso, teve isso também? Eu acho que isso é um recorte da ignorância, assim, do tamanho do desconhecimento do que é cultura queer. É lógico que a gente é influenciada pelo Némato, todo mundo é influenciado pelo Némato, que o Némato é o máximo e não é eu ou a Johnny Hooker ou a Lineker ou a Líndia Quebrada que somos a gente, toda a nossa comunidade é uma, ela é, a gente bate cabeça pra esse homem maravilhoso que é o Némato. Mas, assim, é claro que essa comparação é natural, mas ela sempre foi, é a cara do Brasil de ser saudosista, de ser, de não aceitar bem o novo, então o novo é processado através da lente do velho, da mesma forma como eles, Regina era comparada com a Ângela Maria a vida inteira. Eu acho que a gente vive num país conservador e quando um país é conservador, ele pega, toda a bicha é comparada com a única e a, como é que é, o tótem do símbolo que era a bicha, que era a Neyman, entende? Então, assim, é claro que é uma comparação que ela é acima de tudo em cima da questão do imaginário do que é uma bicha. Passa por esse lugar, não é musical a comparação com o Neyman do Mato Grosso. Entendeu? É isso que sempre me incomodou, porque eu acho que existem um milhão de artistas que eu realmente me inspiro, que são latentes no meu trabalho e que as pessoas não tiveram a sensibilidade de absorver. E também não importa, porque eu acho que todo esse fascismo e toda essa pequeneza e toda essa crise de cultura mesmo que a gente está vendo, que a gente tem no Brasil e concentrada em certos lugares, revela o tamanho disso, da burrice mesmo e da falta de informação, de não entender o que é que tem o Neyman do Grosso, mas existe um Jeff Butler, que existe o Anthony and the Johnsons, que existe o P.G. Harvey, que existe o Marianne Faithful, que existe o Cade Lang, que existem outros artistas que têm essa representatividade e que passam longe do ouvido médio. Então, assim, eu sempre fui muito influenciada pelos artistas mais obscuros, que eu era rata de sebo, rata de biblioteca, sempre pesquisei muito. E não me incomoda a comparação nesse lugar, que eu compreendo ela, mas é engraçado porque eu realmente, tipo, eu fui descobrir a obra do Ney, por exemplo, depois que eu já morava em São Paulo, eu já era comparada, tipo, muito, porque eu não tinha, realmente, não era uma coisa que eu ouvia, mas é claro que é uma coisa que eu respeito, admiro e amo para sempre, porque é uma referência para todo artista brasileiro, é filho de Ney Mato Grosso, porque todo artista brasileiro tem que reverenciá-lo, porque ele, acima de qualquer coisa, não é a voz do Ney que define ele, nem muito menos a sexualidade, muito menos o corpo dele, é a arte dele que transborda todos os lugares, por isso que ele é tão importante. Você falou de referência, então, você tem referência mais de homens ou mais de mulheres? De mulheres. Eu nunca ouvi homens cantando, poucos homens me seduzem como cantores. Então, os cantores que eu sempre ouvi foram o Milton, o Jeff Buckley, o Chico Buarque e o Caetano. São os homens que eu mais ouvia, fora as bandas, que eu sempre gostei do Depeche Mode, do Dave Guerin, do Robert Smith, tem uma super... Eu amo o Robert Plant. Robert Plant é uma super influência no meu trabalho, mas eu sempre fui influenciado pelas cantoras, tipo, influenciada pela Cassia Heller, pela Elis Regina, pela Bethânia, pela PJ Harvey, pela Fiona Apple, pela Tori Amos, eu posso falar Cina Simone, Edith Piaf, meu Deus do céu, gente, Gal Costa, as cantoras sempre foram o meu modelo de musicista, Karnay Love, todas, eu amo, assim, e principalmente quando eu era adulto, quando eu estava crescendo, eu ouvi sempre bandas de rock lideradas por mulheres, sempre foi a minha pira. Todas as bandas de rock feminina que existiam, eu consumia porque eu tinha muita raiva de que não tinha essa representatividade no rock das mulheres, era muito raro e aí quando aparecia uma mulher no rock eu ficava fã de carteirinha na hora. O que que tu consegue lembrar, assim, desses 10 anos? O que que tu pode destacar desses 10 anos que te transformou e te fez ser a pessoa que tu é hoje, sabe? Eu acho que, eu quero dizer no sentido, cada disco a gente percebe que existe uma evolução, existe uma diferença, a gente está evoluindo o tempo inteiro, a gente está vivendo coisas e vai se transformando, vai fazendo coisas e vai se transformando. Quem é a Felipe Cato hoje em relação a Felipe Cato lá do lançamento de Fôlego? Eu acho que tem uma coisa que hoje eu consigo perceber, a minha rebeldia como uma coisa muito importante no meu trabalho, a minha vontade de quebrar os meus limites, assim, eu fico com muita rebeldia contra os limites e eu sempre quis ultrapassar os meus limites e acho que é fundamental para mim me explorar nesse lugar. Então, todos os meus trabalhos, eles partem de um lugar de muita inquietude, assim, seja para contrapor o anterior, sempre querendo fazer alguma coisa que me tire da zona de conforto, porque é assim que eu me, era um chamado interno que hoje eu entendo todo esse percurso artístico foi para entender, me entender como uma pessoa trans e me entender e me aceitar e me respeitar como uma pessoa trans. O meu trabalho, ele passa por todos esses lugares inconscientes e tem, ele é completamente queer desde o início, acho que isso que é mais bonito, hoje eu vejo eles, eles são todos diferentes entre si, mas existe uma coisa entre todos eles que é isso, eu sou um artista queer, assim, totalmente dentro dessa estética desde sempre e também muito multidisciplinar. Hoje eu acho que o que acontece, assim, quando eu comecei, a música, ela era a minha única arma, porque eu tinha disforia absoluta da minha imagem, eu não conseguia me ver no espelho, eu tinha problema, assim, muito grande com distúrbio alimentar, problemas muito grandes de autoestima, de coisa assim, barra pesada, chato, assim, Tipo, coisa de, que só agora com terapia e com crescimento, com amadurecimento da vida, eu estou entendendo. E esse meu trabalho com a arte sempre foi a minha maneira de lidar com esse mundo que não era um mundo muito apropriado para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que a minha arte era algo que me inseria dentro do mundo, sabe? Aos poucos. Então, foi um processo de descoberta e também de autonomia. Eu acho que quanto mais eu fui exercendo as minhas habilidades como artista e explorando coisas novas, eu sinto que hoje eu cheguei na pandemia e diante de tudo isso que está acontecendo, ironicamente, com um dos momentos mais interessantes da minha vida, podendo hoje dirigir e produzir o meu trabalho inteiramente só com as pessoas que estão muito próximas a mim. Então, meu trabalho, ele virou algo extremamente artesanal e, por isso mesmo, eu acho que ele está cada vez mais bonito, porque ele foi virando algo cada vez mais pessoal à medida que eu fui me abrindo para o mundo, entendeu? Então, hoje eu acho que a diferença é que, claro, tudo aquilo que aconteceu compõe o meu imaginário, compõe a minha estética, está tudo ali. Quem viu Love Cat Live Deluxe, eu acho o Love Cat Live Deluxe, que é esse programa de internet que rolou esse ano, ele tem tudo a ver com saga, tudo a ver. É claro que, naquele momento, eu era um menino tímido e desestruturado, cantando aquelas músicas passionais, mas eu não era só, eu já tinha aquela cantora do cabelo de pantera dentro de mim, eu já via o mundo daquele jeito, só que eu não podia expressar com o meu corpo, com a minha identidade, com a minha vida, aquilo que estava só dentro da minha música. E eu acho que, aos poucos, a minha música fez com que a minha vida ganhasse forma. Eu acho que tem como separar a existência da arte que tu faz, ou de maneira geral, é possível algum artista fazer essa separação? Tu acha que tem como e que é bom? Eu acho que tem artistas que têm a sorte de terem existências mais leves. Eu entendo o artista que para e fica ouvindo a natureza e compõe uma música maravilhosa em cima dessa observação, acho que cada artista tem o seu processo. Eu acho que tem gente que faz as coisas com mais facilidade do que eu faço. O meu trabalho, ele não é exatamente fácil, porque ele parte dessa coisa mais visceral mesmo, e o que é visceral não seriamente é o correto, é o que agrada, sabe? Eu sempre me jogo das coisas de um jeito meio inconsequente, porque eu não sinto que eu tenho outra escolha. Então, o meu trabalho é intimamente ligado à minha experiência de evolução, porque a arte é isso para mim. E é claro que eu tenho o maior prazer também de subir no palco e cantar um Tom Jobim linda, divertido. Tem coisas que são divertidas e tem coisas que são processos de mais pesquisa, de mais profundidade mesmo. Eu prefiro expor, gravar os meus discos autorais com essa profundidade, respeitando esse processo e também usar o espaço que a minha profissão me dá, porque também tem isso, né? Eu estou cada vez mais entendendo que a gente pode ter várias áreas, né? O Love Catastro Live Deluxe, ele é uma coisa que... Ele é super pessoal e ele também é super divertido. Ele é uma coisa que eu faço rindo, brincando, porque é extremamente prazeroso. e o meu disco de inéditas já é uma coisa que já é mais doloroso de fazer, por exemplo, em alguns momentos, assim. Pelo menos o que eu estou fazendo agora é mais doloroso, porque ele é muito pessoal. E não pessoal, assim, ele é pessoal na feitura, ele é pessoal na reflexão, assim. Então, eu gosto de ter esse tempo. Mas a gente faz várias coisas, entendeu? Eu acho que esse é o segredo, é não ficar parado, é fazer sempre coisas novas, tá o tempo todo em movimento, porque o movimento faz a coisa acontecer sozinho. E dentro disso, de arte e existência, tudo bem que existam pessoas que possam, então, parar e pensar nos passarinhos da natureza, mas isso não dá o direito delas de serem escrotas e de serem pessoas ruins, né? Tu consegue também separar isso? Se o cara é artista, enfim, se a artista é machista, homofóbico, racista, tu consegue continuar ouvindo a música da mesma maneira, ou assistindo filme, lendo livro, enfim? Olha, eu não vou ser hipócrita de falar isso, não, porque eu acho que, assim, essa é uma discussão complexa, porque a arte, ela é tão... Assim, eu penso pelo nível da arte, tá? Eu acho que a arte, ela é tão interessante que até isso, até essa pauta é arte. Entende? É claro que eu tenho muita resistência e eu tenho preferencialmente que não, que lógico que eu não vou reiterar isso. Mas, ao mesmo tempo, o debate em si é uma coisa tão interessante, sabe, que ele não tem uma resposta pronta. Eu não acho que tem. Eu acho que isso é uma questão de um amadurecimento de ideias que começa agora. Eu acho que esse amadurecimento de ideias, ele ainda não chegou. Ele, a gente... Eu, pessoalmente, não... 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 me brocha mesmo, assim. Tipo, por exemplo, Smiths. É aquela coisa, assim, que eu amo o Smiths, eu procuro não ouvir músicas do Morrissey sozinho, que é o que mais me dói. Tá? Eu tô falando um exemplo pessoal de um artista que realmente me dói. É o Morrissey, me dói. O Morrissey me dói, mas eu me dou a permissão de ouvir Smiths, porque, na verdade, é uma banda e tem outros integrantes, e essa banda é feita de outras pessoas. Então, é complicado, porque eu realmente... Como é que eu vou viver sem ouvir Smiths? Me diz. Não tem como. Como eu vou viver sem ouvir Smiths? Me cancelem, mas realmente é muito complicado. Eu realmente não sei te dizer, eu acho que a gente tem que ponderar, mas a tendência é querer cancelar mesmo e, tipo, enfiar na latrina. Eu acho também que as pessoas precisam ter um tempo, os artistas precisam... Ah, sei lá, sabe? Tipo, é muito foda. É que nem pensar nas obras do nazismo, assim, é uma coisa que é tão absolutamente incrível, né? No nível artístico, estético, de narrativa, de técnica, mas quando tu pensa que tu tá reiterando aquele pensamento não dá. É, não tem como fazer. Vamos ver o que o tempo revela. Eu estou que nem a Glória Pires, não sei o que dá. Não tem como. Não saber é bom também, sabe? Eu acho que a gente tem que se dar o espaço do não saber. Eu acho que o não saber é fundamental também. Eu acho complicado, a gente tem que debater. Depende. Senão, acho que às vezes a gente, às vezes, fica muito resistente também, né? Não sei, eu acho que as pessoas também têm o direito de mudar, né? De melhorar, não sei. E músicas, por exemplo, que a gente se dá conta agora que, sei lá, que a música é machista, que a música é homofóbica, que é racista, é preconceituosa. como que a gente faz separação, né? Por exemplo, tem músicas do Tom Jobim, tem músicas do Tom Jobim, por exemplo, que já morreu. E aí? Faz como? Benito de Moraes. Eu canto lá todo o repertório da música. A música brasileira do século XX inteira é extremamente misógina, entendeu? Então, assim, o que que tu vai fazer com o Lupicínio Rodrigues? Eu lembro de um PT que eu dei que as pessoas ficaram loucas comigo no Porto Alegre, que elas se chocam. Eu fui cantar uma música no Teatro São Pedro, fui fazer um show lá, e eu cantei uma música da Marília Mendonça, e começaram a rir da minha cara. Ai, que engraçada ela cantando Marília Mendonça. E eu fiquei tão assim, fiquei assim, meio, gente, vocês riem dela, né? Claro que hoje, né? Já é questionável Marília Mendonça depois de tudo que aconteceu, o silêncio inserducedor do agronegócio diante do fascismo é ridículo, né? E não dá pra passar pano pra eles. Mas, no momento, era legal, porque ela é uma mulher incrível, compositora, genial, tipo, realmente, ela é uma das artistas mais importantes do Brasil atual. E eu tava ali falando disso e cantando uma música belíssima de uma grandissíssima mulher, sim, apesar de qualquer coisa, né? Aos olhos da história, a gente disse. Mas aí eu falei, cai, vocês acham engraçado isso, mas vocês não acham engraçado, tipo, as paradas machistas do Lupicínio, né? Quando é pra falar desses homens que reiteraram isso durante tanto tempo, todo mundo veste smoking, vai pro teatro municipal achando lindo, ai, que lindo. E eu acho que é uma coisa que é relativa, assim. A gente tem que cantar com crítica. Eu acho até que depende muito do intérprete, depende muito da gravação. Eu acho que tem toda uma nova coisa, assim, tipo, as novas interpretações dirão o que vai ser feito desse repertório. Eu acho que as músicas que não forem atualizadas ou que não ganharem interpretações questionadoras, por exemplo, vão ficar pra trás, porque o mundo não comporta isso. Então, vamos nessa, entendeu? Nem tudo que a gente acha que vai ficar eternamente hoje vai ficar. A gente tá só no começo da história. O Brasil apaga a sua história de um jeito bem bizarro, assim, sei lá. Eu não sei o que é morrer Eu só quero olhar Por exemplo, relançar as obras do Monteiro Lobato na íntegra com uma nova edição em que eles contextualizam e reiteram que aquilo é racista, que aquilo não pode, blá, blá, blá. Contextualizando aquilo dentro da época, que é uma forma de tu fazer uma educação. Porque eu acho que quando tu trata de uma coisa como essa, tipo, com esse cancelamento dos artistas e tal, eu acho importante isso ser discutido no nível da educação. A gente precisa, pra sair desse questionamento, pra sair dessa fossa, pra sair desse embate, necessariamente a gente vai ter que reeducar as pessoas. Não dá só pra ignorar e cancelar, né? Não. Eu acho que isso é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é o embate, o cancelamento, pra que haja o debate, pra que haja as diretrizes, pra que haja a educação. A gente tá no meio do primeiro momento. Eu acho que a gente tá fazendo uma reavaliação com tudo isso que a gente tá vivendo no mundo. A gente tá fazendo uma reavaliação de valores global. E isso é muito importante de ser feito. Então, é isso mesmo. Acho que muitas cabeças vão rolar e algumas coisas vão ter solução, outras não. E isso a gente vai desenrolando com o viver e com a história e com os acontecimentos. O quanto do momento atual tu acha que interfere nas tuas produções? O fato de a gente, por exemplo, ter um presidente que é contra a existência de um monte de gente faz com que também o teu trabalho seja influenciado por isso também? Totalmente. mas a minha vida é atravessada por esse fato. A minha vida é atravessada por isso. Essa é a minha realidade. Eu vivo no país que mais mata pessoas trans no mundo com um presidente genocida nazista e assim viver numa precarização do trabalho de pessoas do geral. Não tô falando do artista, não. Tô falando da sociedade como um todo. Tá todo mundo precarizado, tá todo mundo fodido, tá todo mundo com medo do amanhã. a nossa geração foi saqueada, a nossa geração investiu no nosso, no futuro, na educação pra virar Uber. Então a gente levou um grande pé na bunda e um grande toma no cu seus otários da geração anterior. Porque assim, claro que o Bolsonaro tá aí representando uma ideia que não é só ele que é, é uma ideia de um outro século, é uma ideia de um século que tá acabando e a gente é a ponte pro que é o novo. Então acho que a gente tá no meio de uma crise que ela é definidora da minha vida, da minha experiência na Terra, da nossa experiência na Terra. E isso tem tudo a ver com o que eu faço, porque quando eu tô trabalhando hoje, a minha ideia, por exemplo, como artista e como técnica, eu acho que isso foi ganhando cada vez mais, sempre foi muito das ideias e da experimentação e tal, mas hoje essa falta de recursos fez com que o meu trabalho ganhasse muito mais camadas, inclusive porque tem a camada política de tu necessariamente usar meios democráticos pra produzir, de tu ter toda uma preocupação em esclarecer os métodos de produção pra que as pessoas possam se inspirar e produzir arte. Então a gente que tá nessa geração de artistas, eu acho que a gente não é só artista, a gente é artista, a gente é comunicador e a gente é educador também, porque a gente tá aqui fazendo parte também de uma nova, de uma ressignificação de valores do que é fazer arte, sabe? Então é claro que hoje eu me preocupo assim, ah, eu quero gravar, não sei o que, não, hoje a minha técnica parte da ideia de que eu tenho que estar a serviço do meu tempo, então a minha linguagem estética ela vai usar disso pra contar essa história desse tempo, né? Então sim, a relação com a economia, com a política, até mesmo assim, a radicalidade com que eu, assim, com que eu saí de dentro da minha, da minha cisgeneralidade, cisgeneralidade, que é. Pra ser uma pessoa trans, teve a ver com o enfrentamento ali também, de me ver como uma ferramenta de transformação no mundo e, assim, diante disso, a importância da minha voz, sendo quem eu sou, assumindo isso, assim, não só pra mim, mas pro mundo inteiro, é algo que é espiritual pra mim, assim, eu não tenho nenhuma, é, eu não tenho outra escolha, na verdade, tipo, existe um fato que é, estou aqui diante do nazismo, do fascismo e do, e do extermínio de mais de 400 mil pessoas e isso é, tem tudo a ver com o que eu tô fazendo hoje. E tu tem uma energia muito boa, né? Mas o quanto disso, às vezes, também, o quanto tu cansa, às vezes, também, né, de tudo, tu consegue ter uma visão mais positiva daqui pra frente ou, em alguns momentos, tu também é pessimista? Amor, eu não sou exatamente uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa muito realista, eu acho que essa é a realidade. Diante do mundo, eu só tenho uma escolha, eu vou sobreviver, entendeu? Eu sou, assim, o que me mantém de pé sendo uma pessoa produtiva, não positiva, produtiva, é saber que eu não vou deitar pra eles. Simples assim. Eu tenho minha vida pra tocar, eu tenho minhas coisas pra fazer, eu vou lutar todos os dias pelo meu espaço, é duro, é cansativo, eu passei 2020 inteiro bailando com a depressão, mas eu sou responsável pela minha existência, porque como eu tive que sair de casa muito sozinha, sempre fui muito independente, a minha vida sempre foi um corre, eu sempre corri atrás de tudo, nada chegou pra mim de mão beijada, assim, né, tipo, os meus sonhos não eram coisas próximas de mim, a minha realidade não era uma coisa dada, eu sempre fui um ponto fora da curva do lugar onde eu estive, então, assim, é claro que eu não passei necessidade financeira, de tipo, de não passei fome e tal, mas eu tive outras coisas de outras dificuldades na vida que são diferentes e que me fizeram ser uma pessoa meio casca grossa, então, assim, é duro o que a gente tá vivendo, é, só que assim, ó, a gente vai ter que atravessar isso, gata, e eu estarei lá do outro lado da margem, eu não vou me afogar no rio, eu sou bem assim, tipo, não vou deixar esses caras me pegarem não, e eu tô, tipo, não tô positiva, mas eu tô fazendo a minha parte, tipo, quando começou esse processo de destruição, lá em 2018, na eleição, foi que eu tive um wake-up call e comecei a botar em prática, que a vida é prática, entendeu? A gente tem que praticar as coisas, botar em prática as minhas ideias do veganismo, botar em prática as minhas ideias do que eu queria pra mim, do que eu achava certo pra mim, falei, eu não quero que legislem sobre meu corpo, eu quero viver a vida de acordo com as minhas regras, só que viver a vida de acordo com as suas regras, tu tem que ter 30 vezes mais responsabilidade, porque tu tem que acordar, tu tem que fazer, tu tem que pagar, tu tem que fazer o negócio, tu tem que girar, tu tem que manter tua saúde, é um trabalho, entende? Tipo, sobreviver é um trabalho, se organizar é um trabalho, não é fácil, nem é acessível às pessoas, isso foi um trabalho que eu tô me treinando pra isso, eu acho há muitos anos, então assim, eu tento levar uma mensagem de positividade assim, num lugar muito realista do tipo, vamos, não adianta ficar esperando as coisas, vamos mudar nossos hábitos, vamos repensar nossa alimentação, vamos ajudar, vamos guardar dinheiro, vamos mudar de ideia, vamos parar de desejar coisas idiotas, sabe? Vamos parar de querer competir com os outros, sabe? Eu acho que isso não é uma coisa de, ai, que mundo lindo, não, o mundo é horrível, amores, a gente tem que se ajudar, não pode se atrapalhar, se a gente dançar, a gente vai morrer, entendeu? Então assim, é isso, é uma positividade bem tipo, faca na bota, porque não tem outra escolha, mesmo quando eu tô tipo, fodida, não adianta, eu tenho que limpar minha casa, eu não sou uma pessoa que eu fico fodida no sofá, vendo TV, se eu tô fodida, eu levanto, levanto e vai, eu vou lavar uma louça, porque ocupar o tempo com coisas é bom, né? Eu sempre termino essas entrevistas perguntando o que a pessoa pretende estar fazendo daqui cinco anos, Então, Felipe Cato, onde tu quer estar? Paris, querido, eu quero estar em Paris desfilando na semana de moda de Paris, entendeu? Vestindo uma roupa belíssima de algum designer brasileiro de preferência, de alguma designer brasileira ainda melhor, entendeu? Viajando com os meus amigos, curtindo os meus bichos, que vão estar todos em ótimo estado de saúde, vivendo perigosamente na noite global. e se Deus quiser, se a deusa quiser e permitir, num país democrático, vivendo num Brasil democrático e com sinais de melhora econômica e social pra gente. Obrigada, Felipe Cato, muito obrigada por participar aqui do meu canal, obrigada por bater esse papo comigo. Imagina, Moreira. Obrigado eu. o nascimento de Vênus Eu amo o... meu Deus do céu, lesada. Cadê a chefe? Aqui, tá. Então tudo certo, é um salto. Desculpa, Moreira. Não, tudo bem, por favor. Quantas gatas tu tem? Três. Três. Coisa boa, tu é mais de gato, mais de cachorro. Dos dois, eu tenho três gatas e um cachorro. Eu só não tenho mais cachorro porque dá muito trabalho. Sim, tem que sair e tal. Só já me causa, ele já ocupa toda a minha atenção, assim, porque ele é muito fofo. E agora, antes da gente desligar aqui, Paris é o melhor dos clichês, né? É o maior dos clichês, mas é uma coisa de louco. Que lugar maravilhoso. Eu amo Paris, eu amo, amo, amo Paris. Eu badalo muito Paris. Eu sou muito badalada em Paris, gente, eu amo. Já chego. Já, tá lá. Eu fui convidada pra ir um dia e não queria muito ir. Eu pensei, ai, o que eu vou fazer em Paris? Não é nada a ver. Paris, clichêzão. Mas é maravilhoso. É maravilhoso porque a cidade é linda, porque o francês é lindo, porque a gente merece esse luxo antes de morrer. Obrigada, obrigada. Obrigada, amor. Obrigada por todo esse tempo de paciência. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.